Olá, seja bem-vindo ao canal Flamengo News, com as melhores notícias de futebol do Flamengo em primeira mão. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia do Flamengo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Notícias do Flamengo. O que está acontecendo no rubro negro? O Flamengo News está de volta com mais atualizações sobre o time. Veja o que está acontecendo no clube. Adversário na final do Mundial de Clubes. Após a derrota para o Al-Elau por 3 a 2, o Flamengo voltará a campo pelo Mundial de Clubes para disputar o terceiro lugar contra o Al-Ali. O adversário do rubro negro foi goleado por 4 a 1 pelo Real Madrid na quarta-feira, 8. Provocação. Durante o programa Donos da Bola da Band, um ex-jogador provocou os jogadores do Flamengo após a derrota no Mundial de Clubes. Vítor Pereira pede saída. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o técnico Vítor Pereira quer que o atacante marinho seja negociado pelo Flamengo e que a diretoria busque outro jogador para a posição. Potencial contratação de Ângelo. O Flamengo está interessado em contratar o atacante Ângelo, de 18 anos, que pertence ao Santos. Segundo Vene Casagrande, o rubro negro precisará desembolsar uma quantia milionária para se reforçar com o jovem jogador. O Santos não está interessado em negociar com o Flamengo ou qualquer outro clube. A última resposta que o intermediário autorizado pelo Flamengo recebeu após uma reunião com o presidente do Santos, queremos 20 milhões de euros por 70% de Ângelo. O Flamengo não vai desistir e continuará a forçar porque sabe que o jogador aceitaria a proposta. A diretoria do Flamengo conhece essa situação, disse Vene Casagrande em seu canal no YouTube. Crítica a Marcos Braz. A escolha e a troca entre Dorival Júnior e Vítor Pereira é a prova definitiva de que Marcos Braz não entende absolutamente nada de futebol. Ele não entendeu o contexto e mesmo na final entre Corinthians e Flamengo houve uma questão óbvia. O rubro negro deixou de ser o time melhor porque faltava um jogador fundamental para sustentar o quarteto, que era João Gomes, que estava suspenso na final. Por isso o Corinthians equilibrou o jogo. Os dirigentes não perceberam isso, afirmou o jornalista Arnaldo Ribeiro durante o programa G4 do Band Esportes. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.